O festival foi marcado por apresentações culturais como o Bumba Boi e danças de origem africanas. Os grupos foram formados pelos próprios alunos do Centro de Ensino Tales Ribeiro. Os estudantes Raimundo Santos e Laodiceia Souza lembraram a contribuição da cultura afro para a formação da identidade e do povo brasileiro. Bom, porque na escola é muito bom isso, né, porque a professora Cecília, que organiza isso tudo, ela faz exatamente para que os alunos aprendam a valorizar mais um pouco a sua cor, mesmo sabendo que somos negros, pardos, não importa, temos o nosso valor. E temos que também saber respeitar os valores que os outros têm. Nós temos muito orgulho de ser nordestinos porque a nossa cultura representa o Brasil, não outros países. Nós temos orgulho de ser nordestinos. O Negro Fest é realizado todos os anos pela escola. Desta vez, o evento homenageou os negros que participaram da Revolta da Balaiada, ocorrida em Caxias entre os anos de 1838 a 1840. Eles incorporam a personagem mesmo, certo? E aí nós trabalhamos essa atividade comemorando o Dia da Consciência Negra, certo? E, por exemplo, nós estamos até tristes que faleceu um grande líder, que foi Nelson Mandela. Hoje nós já paramos um minuto de silêncio sobre ele. E, sendo, qual é o tema do festival? O tema é a balaiada Negro Cosmo. Aí nós estamos trabalhando tudo sobre a balaiada e tudo o que aconteceu dentro deste período.